E no sábado, o show foi no palco do Clube Tiricassa. O cantor Daniel emocionou o público com os sucessos de seus 30 anos de carreira, na apresentação Daniel em Concert. Com orquestra, o sertanejo marcou a passagem dos 46 anos do Jornal Informativo do Vale. A promoção foi do diário e da hit entretenimento. Além das músicas de seu repertório, o Príncipe de Brotas mostrou canções de artistas consagrados e que marcaram a sua vida, como Roberto Carlos e Teixeirinha. E é com ele, e a querência amada, nós encerramos o Redação Informativo desta segunda-feira, 18 de abril. Na sequência tem o Papo de Boleiro, mais notícias a qualquer momento em nossa programação, nesta terça-feira, às seis e meia da tarde. Fique ligado no www.teveinformativo.com.br Redação Informativo Redação Informativo Oferecimento Frucicola Descubra esse sabor Unimed Cuidar de você Esse é o plano Se crede Gente que coopera, cresce Música 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 Legenda Adriana Zanotto